Nossos bravos salvadores de animais estão sempre trabalhando. Não há mais animais de estimação famintos. Resgate de animais. Temos uma chamada. Vamos lá! O dever chama? Espere por mim. É uma emergência. Vou ligar a sirene. Você não ligou o carro? Ah, bom ponto! Resgate animal! Gatinho? Onde você está? Um gato perdido? Vamos começar nossa missão de busca e resgate. Eu vejo ele. É alto! Nada pode me impedir. Estou no caminho. Não se preocupe. Você está segura agora. Sim, Rick! Você conseguiu! Você salvou o gato! Vamos devolvê-la à sua dona. Resgate animal! Resgate animal! Abra! Thomas! Você está de volta! Obrigada! Resgate de animais! Socorro! Meu coelhinho bebê! Ele desapareceu! Um coelho, você disse? Eu tenho uma ideia. Abracadabra! O quê? Aqui está seu coelho. De jeito nenhum. Eu consegui! Vem aqui, Happy! Vamos pra casa! O que mais tem aí? Uma maçã? É minha! Resgate de animais! Um cachorro perdido? É uma tragédia! Arnold, controle-se! Ah, certo! Somos resgatadores de animais! Nós vamos encontrar! Essa deve ser a gravata do cachorro! Isso nos levará a um animal de estimação desaparecido! Estou na trilha! Vai, Arnold! Procure! O cachorro estava definitivamente aqui! Cerca de 20 minutos atrás! Temos que nos apressar! A trilha está claramente marcada aqui! Lá está! Olá, cachorrinho! Não tenha medo! Você está segura agora! Vamos ligar para o dono! Alô? Aqui é do resgate de animais! Encontramos seu cachorro! Isso é incrível! Meu bebê! Eu estava tão preocupado! E aqui está sua gravata! Obrigado! Resgate de animais! O gorila louco colocou fogo em uma casa! Os salvadores de animais Arnold e Richard estão salvando gatinhos! Vamos lá! Cuidado! Uma banana! Au, au! Au, au, au! Sério? Au, au, au! Au, au! Ela perdeu seu dono! Você fala com cachorros? Uau! Ela realmente está procurando por seu dono! Vamos começar! Ele? Não! Talvez ela! Não! Ela? Ainda nada! Ele? A cliente está perdendo as esperanças! Ela? Acho que encontramos a dona! Estou ligando pra ela! Venha rápido! Seu cachorro está com saudades! Au, au! Au, au, au! Au, au! Fru, Fru! Aí está você! Eu procurei em todos os lugares! Isso é tão fofo! Isso é tão fofo! Au, au! Au, au! De nada! Obrigada! É pra isso que fazemos isso! Arnold, controlem-se! Cortem as câmeras! Nossos salvadores de animais têm algum tempo livre! Ei! Cadê a energia? Vou verificar! Vou verificar! Ei! Te peguei! É tudo culpa sua! Você machigou os cabos! Machigar cabos é contra as regras! Menina! Esse é o meu bichinho! Sério? Sério? Ok! Mas o que fazemos sem energia? Vocês estão seguros agora? Está tudo bem! Foi apenas um dia normal na loja! Oh! Hã? Então, melhorar o final de uma estrela. Eu vou fazer o final de uma estrela. O que aconteceu? Um rato? Esse é um trabalho para o resgate de animais! Eu cuido de você, roedor! Miau! Miau! Bravo! Incrível! Obrigado! Apenas fazendo o meu trabalho! Miau! Hum! Um leão! Hã? Não! Eu sei! King Kong! Vamos não! Era um canguru! Não quero mais brincar de charadas! O que havia de confuso nisso? Olá! Olá! Oi! Como podemos te ajudar? Eu perdi minha... Eu perdi minha... Lebre? Lagarto? Lesma! Ah! Sua lesma! Aonde vocês vão? Aonde vocês vão? Aqui está sua lesma! Não perca de novo! Obrigada! Resgate de animais! Ufa! Resgate de animais! Você gostou dos nossos salvadores de animais? Então comente abaixo e nos diga se deseja ver uma parte 2! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum dos novos vídeos hilários do Trom Trom! Tchau!